Fala, 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 galera, beleza? Aqui é o Thiagos, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo, e hoje é dia de opinião gameplay com... Vanguard Princess 2x2 Fighting Game, haha! É isso aí, meus amigos, eu tô numa vibe aqui de jogos de luta, né? Relembrando aí os meus bons velhos tempos. E peguei esse joguinho aqui no Steam, bastante desconhecido, eu mesmo não conhecia, né? Aparentemente é um jogo meio que até antigo de PC, mas... Veio pro ocidente, né? De maneira legal, né? Através do Steam, tá? É... E, cara, é um jogo, né? Bem assim nos moldes das antigas mesmo, né? Da década de 90, 2000, né? Pra quem joga videogame desde essa época aí, sabe que o volume de jogos de luta naquela época lá, né? Eram muito, muito maiores, né? Não tem nem comparação, né? A cada 10 jogos que saíam, tipo 6, 7 eram de fighting, né? De luta. E esse jogo aqui é bem legal, né? Além de ter o traço, assim, né? Muito bem detalhado, né? O 2D, assim, 2D na... Na... Na melhor maneira possível, né? Usando a técnica de desenho do jogo, né? Ela é bem... Bem old school mesmo, né? Uns sprites mesmo, puros, né? Sem... Sem a utilização das técnicas atuais de animação, né? Ou seja, é bem clássico nisso, né? É muito, muito bem animado. É um dos jogos mais bem animados de luta que eu já vi. Aí vocês vão ver isso aqui também. Tá? Vou jogar aqui um pouco do Store Mode. Não, joguei bastante já. Mas quero mostrar pra vocês, né? Dá pra notar aí, né? Que os gráficos não são excelentes, né? Olha, né? A animação das personagens, né? Pra variar, né? É mais um fighting game estilo harem, né? É... Na melhor... No mero da palavra, né? Porque é só de mulheres, né? Protagonização mulheres, né? A história... Praticamente não tem. Posso dizer que não tem, porque ela é bem básica mesmo, né? Teve uma guerra do mundo lá, e aí, é... Teve uma guerra entre as galáxias lá, e parece que sobrou uma lá... Uma menina lá, e caiu numa terra... Na terra... Na nossa terra, né? Atual. E aí eles pegaram ela pra estudar, e viram que ela tinha poderes... Que ela tinha poderes... E a partir dela... Eles... É... Viram que era um poder que só se espalhava entre as mulheres... Né? E aí se destacaram aí várias mulheres aí pra ser tipo a... Uma força militar... Né? Mas é... Aquelas histórias de anime bem nonsense mesmo... Né? Só pra te botar no meio da luta, né? No meio de um harem, certo? Bom, deixa eu escolher aqui minha personagem... E vamos ao que interessa, né? Que é a batalha... Tá? O interessante é que nesse jogo não é só os gráficos, né? E o traço que é excelente, a animação que é estupenda, mas o fanservice... Né? E vocês sabem do que eu tô falando... Tá? O fanservice nesse jogo, cara... É... Alto! Tá? E vocês vão ver aí o porquê... A gente pega uma legal cara, só tem decisão... São tantas bonitinhas... Vou pegar esse aqui... E aqui tem tipo... Ah, normal... A gente joga uma normal... Cada uma, né? Tá vendo lá? Cidade de elite... O governo... The government... Então... Nem vou... Nem... Nem se apegue na história... Nem se apegue mais ao jogo em si, que é muito legal... Vocês vão ver agora... Tá? E é extremamente bem animado, cara... Opa... Né, então... É... Só de pra curiosidade, né? Na... Meados do... Eu não sei exatamente a origem, né? O porquê, né? Desses jogos de luta de Harren, mas... Que surgiram mesmo na década de 90, cara... E... E... Muitos não saíram do Japão porque até então não era muito interessante, né? Menos não pro... Pro que se diz do ocidente, né? Que geralmente a cultura ocidental é essa, né? Ou... Geralmente você quer um personagem pra que você possa... É... Não admirar em si, mas você possa... Se espelhar e tal, né? E aí... Pelo... É... Pela... É... É... Cultura mais ocidental, né? Tipo... Não tem como um homem se espelhar numa mulher, né? E tal... Não tem como se identificar, né? É por isso que tem que ser personagens variados, né? Já no Japão a cultura é completamente... Né? Totalmente oposta essa aí, né? Que é bonito, né? Ver mulheres lutando, né? Né? Entre aspas, né? Se é que você me entende, meu caro! Tá? E aqui, né? Tirando o fanservice, tá? Um jogo muito bem implementado... Não é tão técnico assim... Precisa, exige uma técnica, mas... Não tanto... Dá pra tirar um lazer bem legal... Né? Ele me lembra muito, né? É... Pra quem não conhece... Bom... Acho que a grande maioria hoje não conhece, né? Apesar, né? Que agora, né? Comentei a galera aí do... Do... Opa! Nossa! Tomei um couro aqui! Fiquei trocando ideia com vocês! Tomei um couro! Vou pegar de novo! Tá, galera aí... É... No meu canal é agora! Né? Que eu tô ligado! Tô ligado! Que é... Fighting... Fighting Player aí! Né? Jogador de jogos de luta também! Então você já deve conhecer! Mas ele me lembra bastante... O... O... O jogo de uma série antiga! Né? Chamada... É... Advanced Vigy! Ou Advanced Vigy! Alguma coisa assim! É... Advanced Vigy! Vou colocar aí na descrição! Tá? Que também é uma série muito legal também! Que é tipo... Fighting Game de Arena! É só mulheres! Que me lembra bastante! 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 Só que isso aqui é... Graficamente é muito superior! Né? Deixa eu... Bater direito aqui! Como é que é os especiais aqui? Eu até esqueci! Ai! Dei! Agora dei! Opa! 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 Toma! Opa! 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 Também! Então é... É totalmente... Bem desconhecido mesmo o jogo! Eu não conhecia a produtora! Né? E também não entendo por que que ele veio parar no Steam! Né? Mas o legal do Steam é isso! Que... As produtoras japonesas aí até mesmo muitas desconhecidas né? Elas tendem a... Nossa! Tomei dois cores! Não! Elas tendem a jogar a... Escuta o personagem Eles tendem a fazer lançamento de jogos no Steam Justamente porque agora é um público de jogos do PC muito maior Graças ao próprio Steam E aí tornou possível ir para as produtoras Principalmente desconhecidas Até mesmo do Oriente Que não costumavam lançar jogos por aqui Porque não tinha mercado Agora tem um mercado bem grande E por isso, para eles agora vale a pena Então Muito legal que a todo dia tem algum jogo lançamento De algum jogo desconhecido De vários estilos E eu sempre estou atento Para pegar o que der na medida do possível Deixa eu ver se eu consigo dar uma especial Deixa eu encher ali Então, dá para ver Que o jogo foi criado na época mesmo Bem antigo O controle do Xbox não tinha na época do lançamento desse jogo no Japão E aí eles fizeram meio que um port Para ser controlado no Jashiki do Xbox Para que pudesse ser liberado Para ser jogado no Steam E só que tem uma coisa contra aí Porque eles configuraram para que o jogo ficasse no analógico Não no direcional E isso deixou muito ruim Que em jogos de volta Sabe que é quase impossível você jogar com Tentar aplicar uma boa técnica Jogando no analógico Pelo menos eu não consigo Para mim tem que ser no direcional mesmo Clássico Não sei se dá para mudar Mas eu lembro que eu mexi Não dava para mudar Mesmo assim eu estou tentando fazer o milagre Beleza Beleza Opa Toma É Essa aqui é um pouco mais fácil de jogar Deixa eu ver Ah tá Strong Ah tá Tá bom filho Ah tá Você joga Você joga Tem os personagens ali que você escolhe Que você utiliza eles também Para dar golpe Bem parecido com o sistema que tem Dos strikers Do King of Fighters Ganhei Olha lá Deu para ver Uma pitadinha do fanservice Que é muito rápido né Tipo meio que imperceptível Mas os Nada que um pause Ou um screenshot Não possa Não possa Gravar né Com a posteridade Aí a mecânica é assim né Você usa Ter os golpes normais E ter os golpes com o striker Ali que você escolhe Você tem a opção De escolher qualquer um deles Toma Será que eu esqueci Como é que é o especial aqui Mas beleza Eita 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 Nossa Que coro Que coro Que coro É um joguinho bem legal Interessante Dá para passar o tempo Bem legal Ainda mais se você Gostar de jogos de luta Assim como eu gosto Então é bem divertido E o melhor É barato Você encontra ele a bons preços Principalmente em promoção Acho que eu paguei Três ou quatro reais Nele no Steam Num dia de promoção Acho que foi cinco reais Então com certeza Para quem gosta de jogo de luta Se você gosta de jogo de luta Se você é homem E é heterossexual Se você gosta de anime Se você gosta de um bom fanservice São cinco reais Bem investidos Pegar mais um round Aqui Toma, toma Nossa Dá para ver assim O jogo não é difícil O que tudo é difícil É porque é questão De você ter que fazer os golpes Não é lógico Pelo menos Eu não sei se dá para mudar Bom No PC Sempre há como mudar Você pode usar um Um artifício Tipo um Joint 2K Da vida E transferir os comandos Na unha Não sei se o próprio jogo dá E também A falta De técnica Exigida Para você jogar Não precisa ser muito Preciso No tempo Dependendo do nível De dificuldade Se você colocar Se você ficar no Smash Button Você ganha também Isso não é legal Mas não deixa de ser divertido Por causa disso Porque a minha Strike Não vai Vai lá Filho Toma, toma 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 Antes de meter nada Oh, você me deixou De mau humor Oh, que medo Vamos jogar mais alguns rounds Aqui O que me chama muito a atenção É a animação Extremamente bem animado E sem usar nenhum artifício 2D, 3D Polígono Entendeu É animado a moda antiga Mesmo Dos bons velhos Sprites puros Ou seja É uma técnica Que hoje em dia Dá muito mais trabalho Como ela é mais purista Dá muito mais trabalho De ser animado Desse jeito Então geralmente Jogos de luta São já 3D Não que não dê trabalho Também Porque dá Mas Não tanto Quanto via Sprite Ainda mais Com personagens Desse tamanho É, tem jogos excelentes Que eu também amo Tipo Tipo Blast Blue Eles utilizam 2D também Mas com artifícios 3D E outras E outro tipo De Captura Nossa Tomei E eles usam Outro tipo De captura De imagem Nos desenhos É, diferente Do Desenho Um Sprite Mesmo Que tem que ser desenhado Ponto a ponto Mesmo Pixel por pixel É, muito mais purista E trabalhoso Igual você fazer um desenho Com mosaico E um desenho Mesmo Linear É, bem diferente A técnica São lindos Mas todos Tem o seu O seu gosto E o seu visual Assim É único Então se você Fazer há muito tempo Que não vi um jogo De luta Puramente Sprite Pode pegar Esse jogo Que você vai Matar a sua saudade Beleza É isso aí Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Foi um vídeo Bem curto Só para mostrar Um pouco A minha opinião Do Vanguard Princess Vale muito a pena Pelo preço Pegue ele em promoção Cerca de 5 reais Para você que é iniciante No Steam Outra coisa também É um jogo Como ele é Usa uma engine Bem antiga De jogos de PC Tipo Você Roda em qualquer máquina Acho que Pente um 3 Roda isso aqui Placa on board De vídeo Não precisa ter Uma placa de vídeo 3D Para jogar isso aqui Então Se você Está sem jogos Ou se você Está sem placa de vídeo E quer jogar Um jogo legalzinho Para passar um tempo Que é exclusivo Porque só tem no PC Esse jogo aqui Pelo que eu sei Até então Demorou Com certeza Ele sempre tem promoção Vira e mexe Ele tem promoção 5, 6 reais Roda em qualquer máquina Notebook E PC da Xuxa Da vida Cara Então Vale a pena sim Beleza? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Me adicionem no Steam Compartirem Comentem Divulguem A opinião de vocês É muito IMPORTANTE Vejo vocês por aí See ya E aí E aí E aí Então, vamos lá. O que é isso? Tchau!